SEÇÃO 9. DAS REUNIÕES Artigo 37. A sessão legislativa desenvolve-se de 6 de fevereiro a 25 de junho e de 10 de julho a 26 de dezembro. Artigo 38. As sessões da Câmara Municipal serão sempre públicas, sendo vedada a realização de reunião secreta. Artigo 39. As sessões somente poderão ser abertas pelo Presidente da Câmara, por outro membro da Mesa ou pelo vereador mais idoso presente, com o mínimo de um terço dos seus membros. Parágrafo único. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocada, na forma do regimento. Artigo 40. O vereador que faltar, injustificadamente, a um terço das sessões ordinárias mensais, terá sua remuneração reduzida em 50%. Parágrafo único. Em caso de reincidência, compete à Câmara Municipal fixar outras penalidades, inclusive que a sessão de mandato, na forma do que dispuser o regimento interno. Artigo 41. A Câmara Municipal admitirá, na forma de seu regimento. Inciso 1º. A realização de sessões especiais para debater, com entidades representativas da população, assuntos de interesse da coletividade. Inciso 2º. A participação, nas sessões ordinárias, de pessoas ou entidades representativas da população, para reivindicar ou apresentar sugestões sobre assuntos de interesse da comunidade. Câmara Municipal Legenda Adriana Zanotto